E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o FileHunter, estamos aqui em mais um vídeo do nosso detonado de bui 100%. Vamos continuar aqui com a história do game, né? Lembrando que a gente tá no capítulo 2, né? Do jogo. E nesse vídeo vamos fazer aqui as missões principais, como normalmente, né? Lembrando que nos últimos vídeos eu falei que eu ia dar uma atenção a mais para as missões secundárias, mas nesse vídeo vamos fazer as missões normais que fazem a gente prosseguir na história, beleza? Porque essas missões, Paper Road Rental e Law in Park, tipo assim, vão surgir mais, tá ligado? Acho que essas aqui que eu já fiz nos outros vídeos, eu acho que já deu, beleza? Mas vão surgir mais pela frente, beleza? Gaguejei tudo aqui, me confundi, mas vocês entenderam, né? Enfim, a única missão disponível é Carnival Date. Pra quem não sabe, eu não sei se foi no último vídeo ou no antepenúltimo, que a gente teve que fazer uma missão chamada Move Tickets, onde a gente teve que causar uma confusão na fila dos ingressos pra uma menina do grupo dos Creepers. E é com ela que a gente vai fazer essa missão, beleza? O encontro aqui nesse parque de diversões, beleza? Tá, paga aqui um dólar pra entrar. Beleza? Vou entrar aqui. Ué, não é aqui, cara? Eita, que que é isso, cara? Não é aqui, mano. Deixa eu bater nesse cara aqui. Vou te derrotar, mano. Vou te derrotar pelo menos. Caraca, mano, o cara tá me espancando, tá ligado? O cara tá me espancando, tipo... Toma essa. Ah, não, eu vou derrotar esse cara aqui, só um minuto. Aê, seu trouxa. Toma essa. Morre, morre, morre. Cai aí, bobão. Bobão, mano. Bom não, tem um filho de uma puta só roubado. Toma. Beleza, então, é... Se eu me engano, a missão... A missão vai se passar aqui, mas... Ela não se inicia aqui, então... Como chegar no local da missão, eu volto, então... Já volto. Por incrível que pareça, a missão fica... Num local que a gente fez a primeira missão com ela, né, do Movie Tickets. Fica aqui, mano. É porque a missão se passa naquele parque de diversões, então achando que... A missão se inicia lá, mas se inicia aqui, beleza? Então vamos começar. Carnival Date. Então, isso é como você se tratou de uma garota? Bem, não eu. O que você está falando? Nós tínhamos um date e você está três minutos atrás. Não, nós não. Sim, nós tínhamos. Não, nós realmente tínhamos. Mas, olha, eu lembrei o quanto você gostou de flores. Oh, peraí. Isso não foi você. Isso foi Darby. Bem, ele está tarde. Eu não acredito que ele fez isso para mim. Oh, e essas são tão bonitas. Três minutos. O que você acha que eu sou? Um trampo? Ah, eu espero que algo importante aconteceu. Como que ele está morto. Porque, senão, não há razão. Você disse que você está esperando para Darby? Sim. Eu não gosto muito dele, mas ele é meu cousin e a nossa família quer nos casar. Você sabe, mantém a tradição... Espera, casar seu cousin? Você sabe, era um irmão e irmã até que foi feita legal. Minha avó tem quatro dedos. Realmente? Sim, bem, eu não vou casar ele agora, ele me humilhou. Então, ah, o que você diz que você e eu vamos sair e deixamos Darby para outro cousin? Excelente! Você sabe, eu vou te encontrar no carnival hoje em dia. Jimmy, eu estou realmente começando a gostar de você. Beleza, então. Agora você tem que ir para lá, até o parque de diversões, antes que o tempo acabe. Só que esse tempo aí é muito demorado, então a gente vai chegar lá de boa. Enfim, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixe o like aqui no vídeo, beleza? Se inscreva no canal caso você não for inscrito. Vamos se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo. e acessar a descrição do vídeo para conhecer os passos do canal, beleza? Tá, chegamos aqui, né? Tá, eu já paguei meu ingresso, então é só entrar aqui de boa. Uh! Tá, o que basicamente... Olha essa música de voz... Eita, que isso? Que isso? Ô, mulher! Mulher, pra que isso? Caraca, mano, do nada, tá ligado? Ok, eu ia falar que a gente tem que conseguir alguns tickets, né? Pra gente conseguir comprar um presente pra ela. E pra gente conseguir esses tickets é jogando jogos, beleza? Tá, vamos... Esses jogos aqui eu acho muito chatos, então... Vamos pra cá que o bagulho fica interessante e pra cá. Ó, mulher, tu vai sair com ela ou vai sair comigo? Ah, filha da... Mano, sempre tem um pra atrapalhar, hein? Eu não vou brigar com você, cara. Vamos lá, mulher. Caraca, mano, sai daqui, mano. Vem, mulher, pelo amor de Deus. Ah, não, mano, agora os caras querem brigar comigo. Não, sai, 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 sai. Vamos fazer essa... Vamos fazer essa aqui primeiro. A gente tem que acertar lá em cima. Beleza? Tá, aham... Tá, vamos nessa. Qual botão tem que apertar? O Enter? Eu esqueci. Qual botão tem que apertar? Não apareceu pra mim. Peraí, tentar de novo. Peraí. Qual botão tem que apertar, tio? Ah, tá, beleza. É nóis. Ganhamos três tickets. Ô, vamos com ele. Ô, vamos outra vez. Na primeira eu rateei porque eu não sabia qual é o botão. Eu não vi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Jimmy. É nóis. Beleza, vamos pra outra aqui agora. Vamos pra esse aqui. Esse aqui do anão é muito engraçado. Vamos fazer esse aqui. Que é acertar o alvo e ele cair na água. Aham. Ah, nossa, nossa, que... Ué, mas como... Cara, é muito confuso aqui pra mim, mano. Ah, tá, tem que mover com o mouse. Nossa, essa sensibilidade aqui é muito estranha. Tô lembrando, pessoal, que eu... Tipo, é a primeira vez que eu tô jogando bug aqui no PC, tá ligado? Tipo, eu costumo mesmo jogar no Xbox. Tá, só falta um ticket. Vamos fazer isso aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. É nóis. Beleza. Tá, agora que a gente conseguiu os 10 tickets, a gente vai ter que comprar um urso de peguça pra ela. Beleza? Tem que tomar cuidado pra não dar briga, mano. Porque o pessoal é foda, mano. Ó, o pessoal aqui já tá brigando de novo, ó. É, mano. É, no boi é assim, mano. Na cada esquina tem uma briga. Beleza, a gente vai ter que entrar aqui dentro. Vamos lá. Beleza, vamos entrar aqui nessa cabana. E aqui é onde a gente ganha os nossos produtos, né, com os tickets, beleza? Aqui a gente tem que comprar o urso. Só que tem muita coisa boa, mano. Tem muita coisa interessante, ó. Tem pôster, tem um monte de coisa, mano. Isso aqui é a minha próxima aquisição, mano. Comprar essa lambretinha, mano. Quero muito comprar essa lambretinha. Só que ela custa muitos tickets. Cara, você tem que conseguir muitos tickets pra conseguir essa lambretinha. E o que que eu tô pensando em fazer, pessoal? Eu tô pensando em alguns vídeos. Só em fazer os jogos desse parque de diversões, beleza? Porque ele libera, além de completar o 100% do game. De ajudar no 100% do game. Você ganhar roupas, você ganhar acessórios. Você ganhar um monte de coisa, beleza? Então, vai ter algumas missões secundárias que eu vou fazer dentro desse parque, beleza? Que são os jogos. Olha, mano. Camisas que tá... Você é um estúpido. Pôsteres. Muito legal, mano. Enfim, mas o nosso objetivo aqui é comprar esse urso. É nóis. Tá comprado. Ted Beer. Vamos lá, vamos embora. Oh, cool! É isso aí. Missão cumprida. E ganhamos um urso de peluça pro nosso quarto. É nóis. Tá, agora temos os jogos que foram disponíveis. Temos Race, Devil, Race, Devil e Panty Raids. Beleza, então. Vamos sair desse parque. Vamos sair. Abre aí. Beleza. E vamos dormir, né? Beleza? Porque agora eu vou fazer a aula. Daí depois, quando acabar a aula, eu volto pra missões, beleza? Como é de costume. Beleza. Por aqui. Vamos lá salvar o jogo. Esqueci que não dá pra andar de skate na areia. Olha lá os preps. Tá aqui na nossa casinha na praia. E vamos dormir aqui. Beleza. Ok. Já é um novo dia. E a missão disponível é Race in the Veil. O que se não me engano é um... Onde vai iniciar as corridas de bike, né? Pela Bullworth. Beleza? Essa missão vai iniciar já já. Eu vou lá pra escola. Vou pegar aqui esse ônibus aqui. Beleza, então. Chegamos aqui na escola. Tá. A missão se inicia dentro do dormitório masculino. Ok. Vamos entrar aqui o ônibus na escola pra... Não perder tempo. Tá. Agora é só esperar o tempo de começar a aula. Tá. Beleza. Vamos fazer esse... Esse favor aí de... Apertar o alarme de incêndio. Cadê? Tá aqui, ó. Aham. Beleza. Ganhamos 15 dólares. Deixa eu ver qual é a aula disponível. Oi, cara. Aula de arte. Sai. 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 Nossa, que apertada marota aí nas bolas. Vamos nessa. Começou aqui a aula. Sai daqui, espetor. Beleza. Arte 3. O engraçado é que a gente só faz quadro dela, tá ligado? A gente não faz quadro de outras pessoas, só dela. Beleza, vamos começar aqui. Ué, com... Ah, tá. Vamos lá. Fazer logo aqui. Já eliminei dois inimigos. Toma cuidado com essa borracha. E com essa tesoura. Muito fácil essa aula, cara. Muito easy. Ah, não, cara. Só porque eu falei que tava aí eu morri, tá ligado? Aê, consegui. Pode ficar. Ficou horrível mesmo. Enfim, completamos aqui a terceira das cinco aulas de arte. E vamos continuar, né? Pra quem não sabe, nossa habilidade é ganhar mais vida ganhando beijos. E agora, se a gente der beijos e garotos, a gente ganha 75% de vida a mais. Muito bom isso. Tá, vamos fazer agora a próxima missão, né? Que é Racing The Veil. Vamos lá. Na verdade, eu acho que eu poderia esperar da segunda aula. Daí depois iniciar essa missão. Seria uma boa. É, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar da segunda aula. Daí como começar a segunda aula, eu volto, então. Beleza, então, pessoal. A aula disponível agora é a aula de ginástica 3. Então, vamos lá pro ginásio. Vamos nessa. Opa. Cuidado pra não cair da bike, né? Pra quem não sabe, as aulas de ginásio... É... Dão pra gente novos golpes, né? De luta livre. Então, vamos pra lá. Acho que do Bully, as aulas que eu menos gosto é... É inglês, fotografia e... É, acho que inglês é fotografia, cara. Só essa. Pois, então, iniciar aqui a aula de ginástica 3. Pegar esse pó de mico aqui. Opa. Iniciar aqui a aula. Antes que o cara me bate. Vamos lá. Bora chutar umas bundas agora. Vamos lá. Vamos seguir as instruções. Tá bom. Já sei, já sei, já sei. Tá. E agora? Aham. Tá. Tá. Aham. Opa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Nossa! Nossa! Era esse golpe que eu tava tentando fazer em alguns vídeos, quando eu tava conseguindo. É espaço, cara. Que da hora, mano. É, mas acho que eu tô fazendo errado, porque não é pra mim dar essa ajoelhada nas boas dele. É só isso que eu tava pra fazer. Ah, tá. Eu tenho que... Beleza. Ah, tá. Beleza. Beleza. E aí? E agora? Tá. Tudo isso é fácil, cara. Dá um bagulho legal de se fazer. E aí? Ah, tá. Beleza. Ah, joelhada nas bolas. É nóis. Beleza. Tá, agora tem que... Caraca, mano. Tá saindo errado. É que essas aulas aqui são meio chatas, mano. Tem que fazer o bagulho certinho, senão não vai. Ah, beleza. Ah, essa aqui também eu já sabia fazer. Tá. Um takedown com 3 hits. Beleza. Não posso sair do... Opa, não, cara. Não posso sair dentro do tapete, cara. Beleza, toma, toma, toma. Ih, morreu. Morreu não. Não tem morte no bug, esqueci, cara. Ó, mano, o cara me chamou de mulher, velho. Beleza, então, completamos aqui mais uma aula de ginástica. Do ginásio, né? 3 de 5. Vamos continuar. É nóis. Agora eu partiro pra missão aqui da corrida, né? Pra sim finalizar o vídeo. Então vamos pra lá, né? Caraca, mano. Sai daqui, cara. Até é muito chato. Sai daqui, cara. Beleza, então, vamos pra lá. E quando chegar lá, eu volto, então. Já volto. Beleza, então, chegamos aqui. Vocês estão vendo aqui o cara de verde tá tudo bugado, né? Tá se tremendo todo. Tá com o capeta do corpo. Tá uma beleza, né? Tá uma beleza. Sai, capeta. Aê, beleza. Onde sai aqui a missão? E aí, pete. Onde está todo mundo? Oh, Jimmy. É você. É? Eu acho que você quer matar o Gary now that he's turned most of school against you. And got those rich kids that throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crapping your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake and you're a psychopath. Como ele não conseguiu ser amigo do Gary? I'm a fool and I'm mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own and I'm too cool to be a dork and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bullworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Cara, como o Pete conseguiu ser amigo do Gary? O Gary só maltratava ele, mano. Coitado, velho. Que amigo dele mesmo é o Jimmy, cara. Enfim, tenho que pegar a bike e ir até a corrida, né? Cara, quero ver como eu vou fazer isso, cara. Tipo... Os comandos aqui do bug... Eita! Nossa, tá pegando o cara lá. Tipo assim, tem que... Eu tenho que mudar esses comandos porque tá muito ruim, cara. Principalmente pra andar de bike, cara. E que também não sou tão acostumado com TK de mouse. Sou mais acostumado com... Com controle de videogame mesmo. Nossa, cara. Foi mal, mano. Enfim, a corrida aqui embaixo. Vamos nessa. Caraca, vai dar merda, mano. Vai dar merda. Caraca, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Caraca, eu tô me arriscando, velho. Cara, eu tô até vendo. Depois dessa corrida eu não vou ter dedo, cara. Vai, mano. Vai, vai, vai. Corre. Corre, Jimmy. Ah, não. Vai, Jimmy. Nossa, ainda bem que eu não subi ali, cara. Vai, então um segundo na frente dos caras. Vai, 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 Jimmy. Caraca, mano. Que bagulho bugado, velho. Caraca, mano. Tá muito ruim pra mim. Eu tenho que mudar esses comandos, cara. Urgentemente. Urgentemente, cara. Até falei errado, mano. Vai, vai, vai. Ah, meus caras tão comendo poeira, velho. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, Jimmy. Vai, Jimmy. Vai, Jimmy. Pelo amor de Deus. Vai, Jimmy. Vai. Vamos, Jimmy. Vamos. Vai, 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 vai. Aperta esse dedo. Vai, 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 vai. Caraca, meu Deus. Já tá doendo. Vamos, Jimmy. Vamos. Cara, mano. Caraca, mano. Eu vou ficar sem dedo depois dessa missão, mano. Vai, 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 vai. Meu Deus, já tá doendo. Já, vai. Ô, corrida que não acaba, hein. Se eu não me engano, essa corrida aqui é uma volta na praia, né. Meio que a gente dá uma volta, né. Beleza. Acho que já acabou. Acabou? Acabou, finalmente. Meu Deus, eu tô vivo. You win. Ganhamos 15 dólares, pegamos respeito com os preps. E ganhamos uma loja de... A gente ganhou um acesso até a loja de bikes. Beleza? Ai, caraca. Agora que eu perdi respeito com os preps, eles estão muito mais putos comigo ainda. Sai daqui, cara. Putz, caraca. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, não veio que me protege na hora. Toma, toma. Toma. Beleza, fica aí no chão. Tá, como vocês puderam ver, a gente computou a missão. E a gente desbloqueou, como posso dizer, uma loja de venda de bikes, né. O que acontece? Já que a gente desbloqueou isso, a gente vai desbloquear as lojas de oficina mais pra frente. Eu disse que... Eu não sei se eu falei isso ou não falei, mas enfim. No bug temos a loja de oficina. No caso, a loja de oficina é arrumar bikes, né. E já que a gente desbloqueou a loja de bikes, acho que agora vai ter a loja de oficina pra gente. Beleza? E consequentemente, vamos ter corridas espalhadas pelo jogo, né. Pelo Bullworth. E isso também vai ser necessário pro 100% do jogo. Essas corridas eu vou fazer em vídeo também. Ou seja, vai ter muita missão secundária pra gente fazer no futuro. O que eu gosto, né. Essas missões são minhas favoritas. Essas corridas de bike, missões dentro do parque de diversões. Essas são missões muito legais. Guto muito fazer elas, beleza? Mas enfim, a gente terminou aqui o nosso vídeo. Fizemos as nossas duas missões, as nossas duas aulas. Se você gostar do vídeo, deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, caso vocês não for inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho lá no canal pra não se perder nenhuma. Notificação quando sai vídeo. E acessa a descrição do vídeo, caso você se inscreva com as suas palestras no canal. E é isso aí. É isso aí. Terminando mais um vídeo aqui de bullying. Se possível, avalia o vídeo, beleza? Fala em se o vídeo ficou bom, se ficou ruim. Se eu tenho que melhorar alguma coisa, beleza? É muito importante isso também. Então é isso aí. Eu me deixo por aqui. Valeu e fui!